Oi gente, tudo bem? Começando aqui mais um vídeo pra vocês. Hoje eu vim mostrar pra vocês, eu vim falar um pouco da minha máquina de lavar louça. Quem me acompanha aí nos vlogs, sabe que eu falo dela sempre, né? Nos meus vlogs, eu usando ela, eu sempre mostro ela usando ela e tudo. E aí eu resolvi mostrar ela na prática como que ela realmente funciona pra mim, como que realmente ela tem me ajudado no meu dia a dia, nos meus afazeres. Porque só falar, falar, né? Enfim, não adianta. Então eu vou mostrar todas as louças que eu coloquei pra lavar aí. Tô fazendo isso em dois dias, pra vocês verem que são louças diferentes, são mais cheias, menos cheias. E aí eu vou estar mostrando pra vocês se ela realmente limpa, se ela realmente é tudo isso que eu falei pra vocês. A minha máquina é uma Brastemp, é uma de oito serviços, e o meu único arrependimento dela até hoje foi de eu não ter comprado uma maior. Só isso. Porque pra mim é uma das melhores coisas. Outra coisa, muita gente questiona às vezes assim pra... o fato de às vezes ela gastar muita energia ou não. Assim, eu não vi diferença. Por quê? Eu tenho outros eletrodomésticos que eu uso com muita frequência. E a máquina de lavar louça, eu uso, mas eu não uso ela assim com tanta frequência. Porque eu espero ela encher bem, pra poder lavar, pra poder ligar. Então não é todo dia que eu ligo ela. Então o que acontece? Eu acredito que deva ter aumentado, mas não muito. Aqui em casa eu gasto em torno de mais ou menos, sem o ar-condicionado, em torno de mais ou menos uns 100, 110 reais por mês. Lembrando que eu tenho muitos eletrodomésticos. Eu tenho o ar-fryer, eu tenho... Enfim, mas não é esse o foco, né? Mas eu tenho vários eletrodomésticos que eu uso mesmo. Eu comprei pra usar, então eu não vou ficar regulando, né? Se tiver que pagar, tem que pagar. Quanto a água, ela gasta, comprovadamente já foi que ela gasta menos do que se a gente tivesse lavando na mão. Porque quando a gente vai lavar louça na mão, o que que acontece? A gente sempre deixa a torneira ligada, sempre. E isso é um desperdício. E a máquina de lavar louça, não. Ela enche rapidinho. Claro que não enche, né? A quantidade exata pra lavar, ela não tem, tipo assim... Não é que nem a máquina de lavar louça, né? Que tem que... De lavar roupa, quer dizer. Não é que nem a máquina de lavar roupa, que se você... Você tem a quantidade que você pode dosar de água. Não, a máquina de lavar louça, ela é uma única. Não importa se ela esteja cheia ou não, vai ser a mesma quantidade de água que ela vai usar. Então, quanto mais louça colocar, mais ela vai lavar e mais e menos água ela vai usar. O que eu acho que é um pouquinho... Um ponto negativo dela é que os produtos que a gente usa pra lavar louça, ali, são um pouquinho caros. Que nem... Igual o sabão em pó. É o sabão em pó. O sabão de lavar louça, porque também é em pó. Às vezes tem sabão em pó e como tem os de pedrinha. Então, assim, o que que ela lava... Pra ela lavar bem, você tem que usar um sabão de qualidade e saber colocar as louças dentro da máquina. É isso, eu espero que vocês gostem do vídeo. E vamos lá ver na prática como que é a minha louça, minha máquina de lavar louça. Eu estou com muita louça pra lavar aqui, ó. Tá cheia de louça pra lavar aqui. E eu vou mostrar pra vocês, faz um tempo que eu tô pra fazer um vídeo e eu não fiz ainda, que é sobre a minha máquina de lavar louça na prática. Então, eu vou tirar umas louças que já tá cheias lá, que eu já lavei. E aí, eu vou mostrar pra vocês como que eu organizo, como que eu coloco as louças ali. E o que que eu tô achando, como que ela é, como que ela funciona realmente na prática. Aqui está a bonita. Por enquanto, ela tá aqui, né, improvisada. Eu vou abrir ela aqui e aí eu vou mostrar pra vocês as louças que acabaram de ficar prontas. Tá bem cheia aqui, ó. Tá bem cheia aqui, essas louças aqui. É, quando é assim, quando tem isso daqui, ó, tá vendo que ela tem um pouquinho de água ali? É, porque ela não seca direito quando tem assim, ó. Então, primeiro, o que que eu vou fazer? Primeiro, eu vou tirar essas louças todas que estão aqui. Primeiro, eu tiro essas que estão embaixo, que daí não derrama água. E aí, é, não preciso ficar, é, secando novamente, né, porque ela já seca, né, ela já, ela já tem o processo de secar aqui. Então, os talher, e ó, os talher, eles saem assim, tá? Esses daqui já é um talher, né, mais velho, então não tem problema de colocá-la na máquina que daí ele fica assim, desbranquiciado, ó, os cabinhos, né? E, mas esses assim, ó, ó, fica bem limpo, fica bem limpo mesmo. E, deixa eu ver aqui, ó. Vou mostrar aqui, ó, aqui, tá bem limpinho mesmo. Então, vou guardar aqui, acho que eu guardo os talher. Os pratos eu gosto, porque eles ficam brilhando, ficam bem limpinhos, olha só, pra tu ver. Ó, tá cheio aqui de prato, dessa vez ela não tá tão cheia, mas tem bastante prato menor, maior, os pratinhos aqui do lado. É, é só conforme a gente vai encaixando pra ela, é, pra gente ver como que vai ficando, né, pra, pra ela ficar de acordo, é, pra caber todas as louças, né? Apagou minha lâmpada. Já tirei todas as louças aqui, agora, vamos lá, partiu, encher tudo novamente. Já coloquei aqui, e nessa parte aqui, ó, eu coloquei, assim, xícaras, é, esses, assim, é, de vidro, esses bols ali, e copo, aqui eu coloquei uma peneirinha, mas ainda cabem mais coisas. Então, eu não vou ligar ela já, eu vou fazer o almoço agora, ó, aqui tem uma frigideira também, que eu coloquei assim, é, então, é, conforme a gente vai colocando aqui, que vai, vai vendo como que será, como que é melhor pra limpar. É, ela tem, essa hélice aqui, ó, ela tem que rodar, e essa aqui de cima, ó, também ela tem que rodar, então, ela não pode pegar, ó, em nada, pra ela poder lavar bem lavado. Mas eu vou fazer o almoço agora, e ainda vou colocar mais, é, louça aqui, porque tem, eu vou sujar mais louça, que vai dar pra colocar aqui. Então, normalmente, eu uso ali uma vez por dia, é, à tarde ou à noite, eu deixo, é, conforme for juntando a louça. Às vezes, ó, meio-dia eu não tenho tanta louça, daí eu junto a louça do café da manhã, do café da tarde, do jantar, e aí eu só lavo à noite. E assim eu vou colocando, e a gente vai colocando aqui conforme dá. Por exemplo, assim, ah, é, tem que, é, tem que dar espaço pra água poder passar. Então, provavelmente, eu vou ainda colocar mais prato aqui, e eu vou tirar essa frigideira e vou colocar diferente ainda. Mas dá pra colocar bastante coisa aqui ainda. Dá pra colocar até panela, panela lava bem lavado também, é só saber colocar. E a gente vai empilhando ali conforme vai dando. É, não tem quando a gente vai empilhando no escorredor pra não secar a louça. Então, a mesma coisa, gente, vai achando um jeitinho, colocando. Dá pra colocar mais coisa aqui, dá pra colocar aqui também, aqui, e aqui também dá pra colocar bastante coisa ainda. Ela é pequena, mas ela cabe bastante louça pra gente lavar. E pra mim, é um custo-benefício muito bom, porque o tempo que eu perco pra lavar a louça, tá tudo aqui, né? Tipo, eu vou fazer outras coisas, em vez de eu ficar lavando a louça. Já arrumei aqui todas as louças, e agora eu vou ligar pra colocar pra lavar, né? Já coloquei aqui, ó, o sabãozinho, e esse sabão aqui é um dos melhores que eu acho, na minha opinião, pra lavar. Então, vamos ligar aqui a máquina agora. Bom, gente, então, essa foi aí a minha máquina, o meu dia-a-dia com a minha máquina de lavar louça. Na prática, vocês viram que ela funciona bem. Vocês viram que eu coloquei prato bem sujo, que eu coloquei frigideira, que eu coloquei bastante louça e que lavou. Ficou limpinho, ficou saiu sequinho, saiu bem limpinho. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!